Fala pessoal, aqui quem fala é Prima Sur e no vídeo de hoje eu vou falar sobre detox financeiro, 10 dicas que seu bolso agradece Primeiro eu gostaria de agradecer a todos, chegamos a 800 inscritos, acabamos de chegar em 800 inscritos, estou muito feliz É bem assim de tartaruga, mas fico animada com cada inscrito que entra, então se você curte esse canal, se você gosta, quer ver mais vídeos de finanças Inscreva-se por favor nesse canal porque aí dá mais engajamento, mais gente assiste, mais gente vê, eu faço mais vídeos e vambora Vamos lá Primeira coisa que você tem que ter em mente para o detox financeiro, a primeira dica é ter consciência disso, ter consciência que você precisa de um detox financeiro É o primeiro ponto Tá, e por que eu preciso? Você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa de ter dinheiro para realizar seus sonhos Então com essa pandemia toda, essa situação toda, a gente viu que a gente tem que ter um dinheirinho de reserva para ter um certo conforto, sabe? Então se você quer saber de reserva de emergência, tem um vídeo aqui nesse canal sobre reserva de emergência Então tá aí, só basta pensar em começar, sabe? Nada é fácil, nada que a gente começa é fácil, tudo é muito difícil Então só de você pensar em mudar já é uma atitude, não vai pensar que você vai mudar da noite para o dia Você vai ter a hora que você vai estar desanimado ou então... Só de você pensar que você tem que mudar já é um grande caminho, sabe? Segunda dica é anotar tudo Se tem uma coisa que eu amo, é lista Tudo eu faço lista É vídeo, tem lista, tem roteiro Então, para o dinheiro também Você tem que saber quanto tem lá, não adianta Ah, eu vi outro dia aí Você tem que anotar tudo, inclusive gasto do cartão de crédito Se você não anotar e não controlar Como é que você vai saber se você está indo bem ou mal Você tem que economizar, enxugar ou não Então, anote tudo A dica número 3 é sobre merecer Ah, eu mereço, eu compro porque eu mereço É o que a gente mais fala, né? Mas por que não guardar dinheiro para você se você não merece? Separa um pedacinho, 10%, 5% já é alguma coisa, né? Então, pague-se primeiro Se merecer, sabe? Eu mereço Então, eu mereço ter um dinheirinho guardado para mim para fazer alguma coisa depois Então, esse é o ponto Merece? Mas não pensa só em compra Pensa em você também Não sai distribuindo seu dinheiro, não Distribui um pouquinho para você também Então, pensa no merecer nesse ponto, sabe? Dica número 4 é o tal do parcelamento sem juros Quem nunca, né gente? Quem nunca? Esse parcelamento sem juros é meio complicado, né? Antes você tem que perguntar se a vista tem desconto Porque se a vista tem desconto Ah, não tem parcelamento sem juros? Não Não tem mesmo Você sempre tem que perguntar, tá? Parcelar só vale a pena Se a vista não der desconto E se você tem dinheiro já programado para pagar, tá? Porque senão não vale Pague a vista Ah, mas eu não tenho dinheiro Tá, você vai esperar Igual aquele lance Ah, eu comprei o carro Mas se você comprou o carro parcelado Desculpa, amigo O carro é da financeira Deixa eu te pagar uma parcela só para você ver Para quem que vai o carro Para quem que vai a casa Então, a gente tem esse costume de Comprei um carro Na verdade, você só comprou o carro Quando você foi lá No Detran Pagou aquela taxinha Para tirar aquele alienação fiduciária Que veio lá no documentozinho do seu carro, tá? Vai achando que o carro é teu Dica número 5 É o que eu chamo de mais do mesmo, né? A gente acaba comprando roupas Até parecidas com a mesma função Que a gente iria nos mesmos lugares com as roupas Não, não estou falando de minimalismo, tá? Eu longe disso Eu tenho muita roupa Muitos sapatos Mas assim Eu paro e penso, sabe? Eu preciso mais disso Eu tenho Eu tenho nada no número de tênis Tipo, eu preciso de mais um Esse tênis vai me agregar E usar para outra situação, sabe? Então assim Cuidado Roupa, sapato É um tanto quanto descartável, sabe? A gente compra e enjoa fácil Então a gente tem que ter cuidado Tem dicas Até tem uma amiga da Andada A gente conversa muito sobre isso Ela dá dicas de coloração De roupas Que a gente fala assim Hum, comprei Mas não é muito para mim De repente tem algum motivo, tá? Mais coisa e menos coisas É o Instagram dela Então dá uma olhada nisso aí Nem sempre a gente compra Tudo serve para a gente, sabe? Então a gente tem que dar uma repensada nisso aí Não é nunca deixar de comprar Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então reveja um pouquinho os seus conceitos Por falar em rever conceitos Vamos aí para a dica 6 Que é rever consumos O meu cocanhar de Aquiles Quem conhece o meu canal É Melissa, tá? Eu tenho muita Melissa Eu tenho muita bolsa da Melissa Muita coisa da Melissa Sim, eu sei Sim, eu sei que é muito E que é abuso Mas eu tento me controlar Num sistema que eu montei, sabe? Se eu vejo que eu tenho muita Eu paro e não compro Nessa quarentena Eu só comprei uma Melissa Porque eu ganhei cupom de desconto Vocês viram aqui o vídeo de recebidos Ela estava com desconto também E eu só me permito comprar uma Melissa Se eu desapegar a outra, sabe? E eu não estou comprando Porque eu não estou conseguindo desapegar Por conta da pandemia Minha lojinha do Enjoei Infelizmente está pausada Mas eu vendi muita coisa por lá Já vendi mais de 3 mil reais Nesse tempo que eu tenho a lojinha do Enjoei Então assim Se eu compro uma coisa Eu me sinto obrigada A botar outra coisa na lojinha lá E desapegar, tá? Então você tem que ver seus consumos Aonde está Coleções É válido, sabe? É válido Você tem que ter um hobby Coleção é hobby, sabe? Mas veja os seus limites Veja onde dá para você fazer, sabe? Não se martirize Não se puna, sabe? Botando todas as suas finanças Todas as suas economias Numa coisa Que não vai ser sustentável, sabe? Então repense um pouquinho aí Seus consumos, tá? Como dica número 7 É rever consumos desnecessários, tá? Eu hoje fiquei pensando assim Gastos com streaming, né? Eu estou assinando muito streaming Mas eu me dei essa chance De assinar streaming Por conta da pandemia Então eu não estou saindo Não estou gastando dinheiro, né? Com viagem, nada disso Então eu me dei essa licença Mas eu sei que Quando tudo isso acabar Eu vou rever Não adianta eu ficar assinando Como eu estou assinando hoje Amazon, Netflix E Globoplay Não adianta eu assinar tudo isso, sabe? Se eu não vou ter tempo depois Para consumir Quando eu estiver viajando, né? Trabalhando fora de casa Então tudo isso tem que ser pensado, tá? Então coisas que você não está usando Não está fazendo, né? Nesse caso eu estou usando Na pandemia Mas a partir do momento Que eu não estiver usando Eu vou cortar Então coisas assim Como eu sempre cortei, tá? Então antes eu cortava Eu não assinava tantos streams assim Então esse é um exemplo Tem várias coisas Que a gente paga e faz Que a gente Ah, é 12 reais dali Ah, é 25 Mas você vai somando aquilo Dentro de um ano Sabe? Dá um valor significativo Então reveja esses conceitos Porque de pouquinho em pouquinho A galinha enche o papo, tá? Nesse caso A galinha não é o nosso bolso Na verdade é o bolso das empresas De streaming, né? Então pense com carinho Anote tudo Lembra lá do anotar? É por isso Que você vai anotar tudo E você vai ver Nesse montante Poxa, eu estou gastando dinheiro Assim que eu não estou usando Então reveja esses gastos Dica número 8 Evite descontar seus problemas no consumo Todos nós temos problemas Ninguém tem uma vida mágica Como está nesse quadradinho Que vocês estão me vendo Tudo parece perfeito Não, não é Tudo não é o que está no Instagram Então assim Procure um hobby Um hobby de extra Esse canal do YouTube Para mim é um hobby Eu não ganho nada com ele Na verdade Não vou dizer que é perda de tempo Porque eu aprendi a falar melhor Eu fiz muitos amigos Eu falo com desconhecidos Que às vezes procuram uma ajuda Aqui nesse canal Eu acho muito legal Pessoas que não me conhecem Querendo dicas Sabe Eu respondo todos os comentários Então isso para mim é um hobby Tenho muitos amigos Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto